Deixa ela passar, não olha nem mexe Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Onde ela chega, rouba a cena, deixa os moleque babando Na porta do pico, arruma a buchiche e as invejosas xingando Baradeira de ofício, não gosta de compromisso Quem canta com seu jeitinho, ela não é de ninguém Mas é chegada no lance, quando chega no baile ela é atração Fica descontrolada, solta o tamborzão De vestido coragem, ela desce até o chão Ela é terrível Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Deixa ela passar Deixa ela passar Deixa ela passar Onde ela chega, rouba a cena, deixa os moleque babando Na porta do pico, arruma a buchiche e as invejosas xingando Baradeira de ofício, não gosta de compromisso Quem canta com seu jeitinho, ela não é de ninguém Quem mais é chegada no lance, quando chega no baile ela é atração Fica descontrolada, solta o tamborzão De vestido coragem, ela desce até o chão Ela é terrível Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais Ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é terrível Ela é top, capa de revista É a mais mais Ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é terrível Ela é terrível Você diz que sabe dançar Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança E vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Então pode se preparar Vou pedir pro DJ Soltar um som te chamar A batida é a empolgação Ela desce e vai até o chão É a mistura do elétrico tamborzão Você diz que rebola Então vai Então vai Então vai Provocando ela mexe Então desce Então desce Realmente a rainha Ela acaba comigo Já provoquei top Também tem estilo Quando empina E faz o quadradinho Então rebola Rebolando ela desce Então desce Realmente a rainha Ela acaba comigo Já provoquei top Também tem estilo Quando empina E faz o quadradinho Então rebola Rebolando ela desce Então desce Realmente a rainha Ela acaba comigo Já provoquei top Também tem estilo Quando empina E faz o quadradinho Vai ter que dançar Vai ter que mexer Vai ter que mexer Vou desafiar você Vou desafiar você Você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer Vai ter que me provar, eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa, que na balada é a rainha da dança Eu vou desafiar você, você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer, vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Então pode se preparar Vou pedir pro DJ soltar um som te chamar A batida é a impressão, ela desce e vai até o show É a mistura do eletro-tombosão Você diz que rebora, então vai, então vai, então vai Pro repente ela mexe, então desce, então desce Realmente a rainha da dança comigo, já provou que é top, também tem estilo Quando empina e faz o quadradinho, então rebola Rebolando ela desce, então desce Realmente a rainha da dança comigo, já provou que é top, também tem estilo Quando empina e faz o quadradinho, então rebola Rebolando ela desce, então desce Realmente a rainha da dança comigo, já provou que é top, também tem estilo Quando empina e faz o quadradinho Big Frog MC Big Frog, Big Frog MC MC Sapão Vai ter que dançar Vai ter que mexer Vai ter que mexer Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral tecer Que faz geral Vou pro baile Vou zoar Quando toca um funk as minas botam pra quebrar Na boate DJ vai tocar Ao som do Coringa ninguém para de dançar Na favela o baile é lazer Quando salta o tambor são Com a mão no joelho olhando pro lado descendo até o chão Mulherada adora curtir Elas sabem seduzir Com loura morena ou mulata hoje eu vou me divertir Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral tecer Que faz geral Desce que desce que desce Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral tecer Que faz geral Joga pro alto, moleque Vou pro baile Vou zoar Quando toca um funk as minas botam pra quebrar Na boate DJ vai tocar Ao som do Coringa ninguém para de dançar Na favela o baile é lazer Quando salta o tambor são Com a mão no joelho olhando pro lado descendo até o chão Mulherada adora curtir Elas sabem seduzir Com loura morena ou mulata hoje eu vou me divertir Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer, que faz geral Desce, que desce, que desce Ao som do Coringa, ninguém para de dançar Na favela o baile é lazer, quando solta o tamborzão Com a mão no joelho, olhando pro lado, descendo até o chão Mulherada adora curtir, elas sabem seduzir Com loura, moreno, mulata, hoje eu vou me divertir Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer, que faz geral Desce, que desce, que desce Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer, que faz geral Desce, que desce, que desce Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Se joga, se joga, joga no meu colo e vem Se joga, se joga, joga no meu colo e vem Se joga, se joga, joga no meu colo e vem Se joga, se joga, joga no meu colo e vem Onde você tá? Eu quero sentir a sua boca agora Quero ter você sem o que fazer, então vem e não demora Então chega aí, então senta aqui, bota pra quebrar Revira a cama, todo é o nosso mundo de pernas pro ar Girl, just drop that body, make it touch the floor Brazilian wax that body, make me want some more Sit on my lap, give her a rack, sexy wants some more Do it for crack, and from the back, take that ass on top My sexy lady, Rio Sao Paulo We in this bitch with Nando, pop a honey bottle Engole, me sente, respira, me excita Engole, me sente, respira, me excita Se joga no meu colo amor Aí se joga, se joga, joga no meu colo e vem Aí se joga, se joga, joga no meu colo e vem Aí se joga, se joga, joga no meu colo e vem Aí se joga, se joga, joga no meu colo Onde você tá? Eu quero sentir a sua boca agora Quero ter você sem o que fazer, então vem e não demora Então chega aí, então senta aqui Bota pra quebrar, revira a cama Todo é o nosso mundo de pernas pro ar Se liga no flow, Fat Joe, let go Manaví firmou, é a hora do show É uma loucura, é uma delícia, é o swing dela New York City, Miami, eu tô de Margiela Mexa aí pra mim, vem descendo assim Hip hop, samba, funk, eu tô mandando aqui Gole, me sente, respira, me excita Gole, me sente, respira, me excita Aí se joga, se joga, joga no meu colo e vem Aí se joga, se joga, joga no meu colo e vem Aí se joga, se joga, joga no meu colo e vem Aí se joga, se joga, joga no meu colo e vem Se revela, Santinha Sensualiza, Santinha Empina a bundinha Desce, Santinha Sobe, Santinha Lá, 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 Lá Em casa ela é santinha, na pista ela enlouquece Aquele rostinho quietinho, a noite desaparece Então vai, se revela e mostra quem você é Especialista sai na pontinha do pé Se encontra com as amigas faz o que bem quer Oh, 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 então vai Se revela e mostra o que você faz Sensualizando pra frente e pra trás Só se o grito na garganta hoje eu quero é Mas, ou se revela santinha Como é que ela faz, como é que ela faz Sensualiza santinha Como é que ela vem, como é que ela vem Empina a pontinha Como é que ela faz, como é que ela faz Desce santinha Sobe santinha Se revela santinha Como é que ela faz, como é que ela faz Sensualiza santinha Como é que ela vem, como é que ela vem Empina a pontinha Oh, desce santinha Sobe santinha Em casa ela é santinha, na pista ela enlouquece Aquele roxinho quietinho, a noite desaparece Tá ligado né? Então vai, se revela e mostra quem você é Especialista sai na pontinha do pé Se encontra com as amigas faz o que bem quer Então vai, se revela e mostra o que você faz Sensualizando pra frente e pra trás Solte o grito na garganta, hoje eu quero é Mas... Hoje se revela, santinha Sensualiza, santinha Empina pra um dia Desce, santinha Sobre, santinha Se revela, santinha Como é que ela faz? Sensualiza, santinha Empina pra um dia Desce, santinha Sobre, santinha Se revela, santinha Como é que ela vai? Como é que ela vai? Sensualiza, santinha Como é que ela vem? Como é que ela vem? Empina pra um dia Como é que ela vai? Como é que ela vai? Desce, santinha Sobre, santinha Desce, santinha Sobe Santinha, desce Santinha Desce, sobe, desce Santinha